E gente, hoje é meu blog do Jogo Primeiro, então gente, como é que a gente pode ver, hoje eu ia morrer por isso, pois não vamos ter blog, apenas esse, e coisas fora do normal podem acontecer, então hoje o blog não vai continuar, então, fica esperto, tchau, veja bem no próximo blog. Voltemos com o novo Jogapiel, então vamos ao nosso serviço ao vivo, hoje eu posso, alguns dias atrás, compartilhar os vídeos no Youtube, vocês viram, viram, não viram, não viram, não viram, deem o seu like, aperte no sininho de notificação, para perder nenhuma novidade, tchau! Então, voltemos, então, como é que essa? Vamos lá!